Como posso estar em tua presença Como posso eu falar contigo Se sei o quanto errei Se sei o que já fiz Só sei que não me sinto digno Eu tento encontrar boas palavras Queria eu dizer tudo o que sinto Mas como conversar E como convencer Se tudo o que sinto sabes Mesmo assim estou aqui Vou dizer tudo o que tenho O coração arrependido Fazer tanta coisa contra ti Coração quebrantado E mesmo assim cheio de amor Estou aqui Como posso estar em tua presença Como posso eu falar contigo Se sei o quanto errei Se sei o que já fiz Só sei que não me sinto digno Eu tento encontrar boas palavras Queria eu dizer tudo o que sinto Mas como conversar E como convencer Se tudo o que sinto sabes Mesmo assim estou aqui Vou dizer tudo o que sinto Vou dizer tudo o que sinto Vou dizer tudo o que sinto Coração quebrantado Coração quebrantado E mesmo assim cheio de amor Estou aqui Senhor Último quebrantado E mesmo assim quebrantado E mesmo assim quebrantado E mesmo assim quebrantado E j SHA keVACA Você é um arrependido Fazer tanta coisa por trás do mundo Você é um verdade E mesmo assim cheio de amor Você é um verdade